Olá, nesse vídeo vamos resolver um sistema de equações, basicamente. Você tem esse sistema de equações em branco, de três variáveis, não linear, e é requisitado a calcular o valor da expressão amarela. Uma estratégia que você poderia adotar aqui é calcular individualmente o valor de cada uma dessas variáveis, a, b e c, e depois substituir para ver quanto que vale. Mas existem maneiras melhor de você abordar esse tipo de problema. Perceba que ele deu uma expressão muito peculiar. Ele está dando o produto, ou a multiplicação entre o produto das três variáveis e a soma delas. Então seria muito interessante você obter uma relação entre o produto das três variáveis e a soma para ver se, enfim, as coisas se simplificam, se cancelam. Então nesse sentido, a gente pode tentar simplificar aquelas três primeiras equações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e dividi-la por A. E isolar a variável A, obviamente. Então, dividindo todo mundo por A, você vai ficar com isso aqui, né? E a ideia é você aplicar essa mesma ideia para as outras equações. Então eu vou dividir por B, e a terceira eu divido por C. Isolando a variável de interesse. Daí, aqui você já dá um sorriso, né? Porque você pode fazer duas coisas com esse novo sistema de equações, digamos assim. E por que que, antes de eu prosseguir, por que que eu pude fazer essa divisão, né? Porque muitos já diriam, ah, mas você não sabe, né? Se essas variáveis podem ser nulas. E, claramente, elas não podem, né? Porque se o A for nulo, você não vai ter uma igualdade ali. Você vai ter 0 igual a 1. Da mesma forma, B e C. Eles não podem ser 0. Se eles não podem ser nulos, claramente você pode fazer essa operação, né? De divisão, já que, claramente, eles não são 0. Certo, agora eu vou fazer duas coisas. Eu vou multiplicar essas três equações e somar. Eu vou somar primeiro, né? Porque vai ficar mais interessante. Se você observar bem, eu tenho A mais B mais C, se eu fizer a soma, do lado direito. E A mais B mais C, do lado esquerdo. Então, quando você faz essa soma, a conclusão que você tira é de que a soma dos recíprocos é 0. Olha só que legal. E, agora, a gente precisa fazer a multiplicação, né? Aqui vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente vai ter que fazer, aí, seis operações. Então, por meio ali do auxílio da distributiva, a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. E você se pergunta, mas por que a gente multiplica essas três equações? Primeiro, porque a gente vai obter o ABC, do lado esquerdo. E, segundo, que não tem muito o que você fazer com essas três equações, a não ser fazer essas operações básicas, né? Somar e multiplicar. Se você subtrai, você não ganha nada muito relevante. E, se você divide, também você não ganha nada muito relevante. Por isso, sobra somar e multiplicar. Então, você percebe duas coisas aqui, né? Olhando essa multiplicação de longe. Você nota que vai surgir um termo recíproco do produto. E também vai surgir o produto. Isso já é bom. Porque você vai poder cancelar o ABC, evidentemente. Mas, agora, a gente precisa fazer a tarefa mais laboriosa, né? Que é multiplicar os termos, termo a termo, basicamente. Então, eu vou fazer a multiplicação desses termos remanescentes, no caso, né? Então, você vai ter que fazer ali começar do zero, para não ter problema aí na compreensão. Depois, faço ali para o B, né? E BC. Então, primeiro, os dois pares de parênteses eu já matei, digamos assim. Agora, é só fazer mais quatro... Mais oito multiplicações. Eu falei seis operações, mas, na verdade, não são seis. Eu errei. Então, fazendo a distributiva... Apareceu o termo ali do recíproco do produto. Depois, aparece o C. Depois, um sobre A. Depois, o A. Um sobre C. O produto ABC. E B. E você está atento, né? Então, apareceu ali um sobre a soma dos recíprocos. Isso, claramente, vai se anular, porque a gente já mostrou que ele vale zero. Essa soma, aliás, vale zero. Então, você vai ficar... Vou escrever aqui ABC. Vai ser a soma do inverso do produto com o produto com a soma. E corta, corta. E pronto, né? Agora, você descobriu que... 1 sobre ABC, menos 1 sobre ABC, é A mais B mais C. E está lá. Acabou o problema, porque... Se você passar o ABC multiplicando, né? Multiplicar ambos os lados da igualdade da equação por ele próprio, Você chega, evidentemente, no menos 1. Então, a resposta desse problema é menos 1. Nós não precisamos encontrar individualmente essas variáveis, o valor delas, mas... Você precisa manipular as equações de forma inteligente, né? Você vê que com duas operações... Essas três operações, né? Esse passo aqui... Depois, eu fiz a soma e depois eu fiz a multiplicação. Então, com três passos, você conseguiu resolver esse problema, né? Claro, a gente desconsiderando aí o trabalho algébrico, mas... O trabalho algébrico, você vai ter em qualquer tipo de problema matemático de alto nível. Então, ele nem é, digamos, uma variável a ser considerada, né? Mas é um problema que se você não tomasse esse enveredamento, você teria muito problema. Porque aí você ia ter que ficar utilizando fatorações de quadrados, enfim... Tem pessoas que vão utilizar até somas de Newton por conta ali dos fatores canônicos, né? Mas eu não recomendo. Eu recomendo você utilizar o método mais simples. E esse, ao meu ver, é o método mais simples. A gente não sacaneou o problema, né? De ficar testando valores. Mas... Apenas com o que ele me deu, eu consegui trabalhar bem e chegar numa resposta rápida, né? Para um problema de alta dificuldade. Esse foi o vídeo e eu vejo vocês no próximo programa. Então, vamos lá.